Fala pessoal, estou aqui na área de imprensa do estádio Beira Rio, deixa eu fazer um comentário para vocês. Hoje eu não vou conseguir fazer ao vivo, tá? Mas eu vou falar do jogo, da classificação do Internacional para a final da Copa do Brasil. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, Cleo Kuhn informa, cancelado o Grenal da final da Copa do Brasil por causa de um furacão. O Internacional fez uma partida bastante madura. O primeiro tempo do Inter não foi exuberante, não foi exuberante. Primeiro assim, Nico Lopes titular, tá? E cara, é isso. Um jogador agudo, e esse jogador agudo é o Nico Lopes. E vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo está votando no Guerreiro melhor em campo. O Guerreiro fez dois golaços, o Guerreiro é maravilhoso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, para mim, o melhor em campo foi o Nico Lopes. Foi o Nico Lopes. O Inter fez uma partida no primeiro tempo em que correu alguns riscos, em que cometeu alguns erros e que vencia por 1x0. No segundo tempo, o Internacional tomou conta do jogo. Tomou conta do jogo. Amor cegou o Cruzeiro, deixou o Cruzeiro cansar, o Cruzeiro circular a bola. E aproveitou os melhores momentos quando o Cruzeiro entrou em desespero para matar a partida. O Internacional fez uma grande partida e se habilita com absoluta justiça a ser um dos finalistas na Copa do Brasil. O Inter, taticamente, esteve muito bem distribuído. Hoje, é vitória do Odair também, que escolheu o Nico Lopes, que fez boas substituições no jogo. Quando apareceu o Sobbs, eu estava sentado lá de um amigo meu e eu disse, tem que tirar o D'Alessandro. Tem que tirar o D'Alessandro. Não é para tirar o Nico, nem o Guerreiro. Tem que tirar o D'Alessandro. O D'Alessandro, isso aí. Fez o correto. Fez o correto. O Internacional fez uma grande partida, passou por um grande adversário que não tinha perdido ainda nas mãos do Rogério Senne. E chega a final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Hoje, eu não vou me estender muito, porque nós vamos falar muito, muito sobre essa final nas próximas duas semanas. Uma final justa. O nosso adversário é um baita de um time e reverteu uma vantagem que, pelo menos a imprensa do Rio Grande do Sul, dizia que era indesmanchável contra o nosso rival lá. Atuações individuais hoje, que eu faço questão de destacar. Nico Lopes, especialmente. Guerreiro, óbvio. Nico Lopes, especialmente. A imprensa do Rio Grande do Sul tentou meter na nossa cabeça que o Nico Lopes estava mal, porque não fazia gol, sendo que o Inter tinha 77 de aproveitamento com o Nico Lopes e o Guerreiro juntos no time, mesmo com o Nico sem fazer gol. Tá aí o Nico. Precisa fazer gol? Precisa fazer gol? Pra ser importante? Então, pra mim, o Nico Lopes foi o melhor em campo. Guerreiro, óbvio. O Bruno, lateral direito, fez uma grande partida. O Lindoso fez uma partida maravilhosa. O Lindoso sempre vai bem. O Lindoso, depois que assumiu o lugar do Dourado, ele sempre foi bem. Até contra o Flamengo, que o Inter foi mal, ele foi bem. Então, assim, estamos com o time pronto pra brigar pelo título da Copa do Brasil. Pronto pra brigar pelo título da Copa do Brasil. Parabéns ao Odair, parabéns a todos. O Internacional precisa ganhar essa competição. O nosso adversário é muito forte. Vamos esperar pra ver o que é dentro, o que é fora de casa. São as duas próximas semanas, as duas próximas quartas-feiras, em que o Internacional vai estar em campo decidindo essa competição. A partir de amanhã, velho, aqui no canal, eu vou tratar sobre cada detalhe dessa decisão. Cada detalhe. De hoje pra mim fica isso. Um time maduro, mesmo quando não foi exuberante no jogo, no primeiro tempo foi maduro. No segundo tempo, soube cozinhar o adversário e esperar o momento pra matar o jogo. Enfim, irretocável a classificação do Inter na final da Copa do Brasil. Contra o Atlético Paranaense. Ah, não deu o Grenal.